São mais de 4 mil mudas frutíferas compradas nas cidades mineiras de Pouso Alegre e Dona Eusébia. Foi de acordo com a demanda dos produtores que a Secretaria de Assuntos Rurais buscou o melhor preço e uma maior variedade de espécies. É um programa que além de trazer alimento para a mesa das pessoas, ele também contribui com o meio ambiente. Porque aqui nós temos exemplo, hoje nós estamos entregando mais de 4 mil espécies aqui. Então isso tudo vai ser implantado aí no meio ambiente. O pátio da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais ficou assim, repleto de mudas prontas para serem entregues. Ao todo são 60 variedades que vão beneficiar mais de 200 produtores. Carlos Antônio é um deles. Ele vai levar para casa 21 mudas para serem plantadas no sítio da família, a um preço mais acessível. Eu acho que aqui, pelo menos a seleção, eu estou levando uma coisa de procedência bem selecionada. E eu acho que isso aí que é o importante, que a fruta é que nem a gente. Tem que ser cuidado desde pequeno, para ter uma boa colheta, você ter um rendimento satisfatório. As mudas são repassadas a preço de custo aos produtores. Com isso, o município incentiva a pequena produção e o consumo de frutas, além de contribuir para a geração de renda. Nós estamos unindo nesse projeto o produtor de muda e o agricultor de lavras. Nós colocamos os dois, ligamos as pontas de modo a facilitar para a aquisição dessas mudas e facilitar a venda de quem produz longe daqui. Portanto, é uma maneira de nós incentivarmos. Os produtores que se inscreveram para o programa Pomar Doméstico podem retirar as mudas na Secretaria de Assuntos Rurais. E quem não se inscreveu e tem o interesse de ser beneficiado, ainda dá tempo. Nós ainda temos algumas mudas para que as pessoas adquiram. Então é só vir até a Secretaria de Assuntos Rurais, fazer a sua escolha, emitir a guia, pagar no banco e vir retirar as suas mudas. Nós temos ainda em torno de umas 800 mudas que podem ser realmente vendidas ao produtor. e vamos lá! Obrigado!